Hoje o unboxing do nosso canal é muito especial e importante pra mim, já que eu vou abrir junto com vocês o primeiro celular que eu comprei pelo AliExpress e não é qualquer celular, é um iPhone. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac e eu estou muito feliz com a minha encomenda, eu finalmente vou poder abrir e conferir a minha compra. Eu comprei um iPhone pelo AliExpress e vim aqui compartilhar toda a minha experiência junto com vocês. O objetivo de comprar esse iPhone é revenda, eu estou querendo partir um pouco para esses produtos um pouco mais caros. Enfim, vou começar aos poucos fazendo alguns testes, vamos ver como que vai ser. Então se você está curioso, quer saber quanto eu paguei, se eu fui taxada, se eu não fui, quanto tempo demorou para chegar aqui na minha casa, acompanha esse vídeo até o final que eu vou te dar todas as informações e todas as dicas. E é claro que não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixar o seu like, o seu comentário. Aqui no canal tem vídeos novos de segunda a sexta, então sempre tem novidades por aqui. Bora abrir esse pacote logo então, hein? Tô ansiosa! Como vocês podem perceber aqui, ele veio bem embalado, tem aqui aquele plástico com ar dentro para proteger. O vendedor declarou um celular, então ele declarou o conteúdo real aqui que eu comprei mesmo, que foi um celular. E ele declarou 50 dólares. Tomara que esteja aparecendo aí para vocês. A pergunta que não quer calar, que todo mundo aí fica muito curioso, é saber se eu fui taxada ou não. Infelizmente sim, eu fui taxada nesse iPhone. O modelo que tem aqui é um iPhone 7 Plus e eu fiz várias pesquisas, porque os celulares, os iPhones lá do AliExpress, são iPhones recondicionados. Então não é justo você comprar um celular desse para revender como novo, quando na realidade não se trata de um aparelho novo. Se você não sabe o que é um aparelho recondicionado, eu não vou entrar muito no mérito para o vídeo não ficar muito longo, mas eu posso trazer um vídeo à parte ou senão você pode fazer uma pesquisa rápida aí na internet, você já vai entender melhor do que se trata. Eu fiz várias pesquisas para entender um pouco melhor os preços dos iPhones usados, para ver se iria realmente compensar eu trazê-la da China, lá do AliExpress, para tentar fazer revenda aqui no Brasil. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o valor da taxa foi R$180. Foi uma taxa um pouco salgada, eu sei, mas somado a taxa ao valor que eu paguei, ele ainda assim sai mais barato do que um iPhone usado aqui para comprar no Brasil, na OLX, enfim, nessas plataformas aí de revenda. Lógico que se eu não tivesse taxado teria sido muito melhor, mas é o risco que a gente corre por importar e trazer aí produtos da China, ainda mais produtos de grande valor. Eu já tinha comprado produtos que vieram com o mesmo tamanho da embalagem e não havia sido taxado. Eu acredito que aconteceu isso comigo porque o vendedor declarou que era um celular. Tem relatos aqui no YouTube mesmo, aqui na internet, de pessoas que compram e vem declarado que é um celular, vem declarado acima de R$50 e não são taxadas. Infelizmente, a realidade nossa aqui é de que essa questão de taxação é um pouco sorte também, não tem muito o que fazer em relação a isso. Vamos logo abrir então porque, meu Deus do céu, eu estava aflita aqui, ansiosa para a chegada dessa encomenda. Olha o que eu falei para vocês, é esse plástico aqui que deixa bem reforçada a embalagem mesmo, importante aí, né, para garantir que vai chegar tudo certo. Esse iPhone 7 Plus é um rosê gold, é lindo então, é para ser aí um celular top. Olha só o tanto de plástico bolha que ele veio enrolado e eu vou desembrulhar ele aqui, acho que vai demorar, hein. Já percebi que o vendedor mandou uns brindes, tem aqui uma case de silicone transparente mesmo. Tem também um negocinho daquele de encaixar o dedo, eu não lembro como que é o nome disso aqui. E aqui tem um produtinho, isso daqui é para quando você vai aplicar película, só se a película estiver aqui dentro, vamos ver. Ah, e o vendedor mandou uma película também de brinde, ele mandou uma película de vidro aqui junto para a gente aplicar. E aqui está o celular, olha só, muitíssimo bem embalado, como vocês puderam perceber. E para poder fazer a abertura da caixa, todo aquele ritual de quem compra um produto da Apple, entende, né, do que eu estou falando, eu vou fazer isso com a câmera em outro plano, virada para cima, porque dá para ver mais detalhes. Eu só vou, antes de fazer isso, finalizar as informações sobre essa compra. O valor que eu paguei nesse iPhone, lembrando que é um iPhone versão 7 Plus, o valor que eu paguei nele foi R$1.630,00 mais R$180,00 de taxa de alfândega. Ele quase completou 30 dias aí do dia que eu fiz o pagamento até o dia que eu estou recebendo. Eu até anotei aqui, fiz uma colinha para eu não esquecer, mas eu vou estar dividindo aí com vocês na tela o rastreamento. Acho que eu até não cheguei a dar foco nisso, mas aqui o código de rastreamento que veio foi final SE. E olha só, o final dele aqui é 970 SE. Eu paguei o boleto desse celular no dia 7 do 4, ele foi enviado no dia 8 do 4, então um dia após eu ter feito o pagamento do boleto, só foi tempo de compensar e o vendedor já postou. Esse vendedor postou muito rápido, achei bem legal. Ele postou no dia 8 e acreditem, se quiser, bom, vai estar aí compartilhada a tela. Ele chegou aqui em Curitiba no dia 11 do 4. Gente, chegou muito rápido, eu fiquei de cara com a rapidez. Porém, chegou em Curitiba e, né, aquele negócio que todo mundo reclama aqui da lentidão, que as coisas chegam em Curitiba e ficam paradas lá. Aconteceu isso comigo. Apenas no dia 24 do 4, eu fui notificada de que eu havia sido taxada, que eu deveria acessar o portal Minhas Importações dos Correios para poder fazer o pagamento lá da guia com o valor da taxa. Foi nesse dia que eu descobri que eu fui taxada em R$180, então se isso acontecer com você, a única forma de você descobrir e conseguir emitir o boleto é lá pelo portal Minhas Importações do próprio site dos Correios, mas ele é bem tranquilo para mexer lá, bem intuitivo. De repente, posso fazer um vídeo ensinando também, caso vocês queiram. Dia 24 do 4 foi um sábado, eu paguei o boleto, ele só compensou na segunda-feira e somente no dia 27 eu recebi uma atualização ali no rastreamento e somente hoje, dia 4 de maio, é que eu estou recebendo o iPhone na minha casa. A princípio, parece que está tudo certo. Esse é um vendedor recomendado. Eu assisto bastante os vídeos do canal do Leandro Constantino. Ele dá muitas, muitas dicas para quem quer importar da China. Ele dá dicas de vendedores. Então é um canal muito top, ele é uma pessoa muito humilde e trabalha com revenda de importados também. E eu peguei a dica desse vendedor com ele lá no canal. Ele já também fez alguns unboxings desse vendedor no canal dele, o que me deixou mais segura para fazer a minha compra. Então caso você queira conhecer esse vendedor, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Câmera invertida, dessa forma fica bem melhor, bem mais fácil de mostrar aqui para vocês. Ele veio na caixa padrão Apple. Aqui atrás tem as informações, só estou tampando aqui os dados. Só lembrando que essa versão que eu comprei é a de 32 GB. Esse celular aqui já tem dona, então automático, finalizando a gravação desse vídeo, ele já vai para a dona dele. A gente vai poder testar e acompanhar nos próximos dias se vai funcionar tudo direitinho. Mas sinceramente, eu acredito que sim. Vamos abrir então, estou ansiosa. Ai gente, vamos lá. Vem aqui então os Zincards, que já é padrão aí de vir com os produtos da Apple. Vem aqui o manual, a chave para você poder abrir e colocar o seu chip. Ai gente, que celular lindo. Esse celular é lindo demais. E por mais que eles sejam recondicionados, eu já tinha visto isso lá no canal do Leandro. A qualidade que o celular vem, não dá para dizer que se trata aí de um celular recondicionado. Então vamos tirar aqui o nosso iPhone. Veio com a película, está aqui com a película de proteção, tanto atrás. Vou tirar para conferir se não tem nenhum riscadinho, mas está bem ok. Está lindo, está perfeito. Perfeito mesmo. Vou voltar aqui a película. Parte da frente também está aqui com uma película de proteção. Eu acho que eu vou tirar esse plástico, porque eu vou mandar já com a película instalada. Então eu acho que eu já vou tirar mesmo de uma vez. Essa proteção aqui, olha só. Tela impecável, perfeita, sem aí nenhum tipo de problema. Vamos ver o que tem de acessórios aqui dentro da caixa. Ele ainda vem nos padrões antigos da Apple, vem com o fone. Está aqui o foninho. Veio aqui também com o cabo carregador, que é excelente. E aqui a tomadinha. Vamos ver se ele está ligando? Vamos ver aqui as primeiras impressões, se ele está com bateria. Até para a gente poder testar aqui os botões, a função de vibração para ver se está tudo certo. Ligou então, vou selecionar o idioma português, o país, Brasil. E aqui a gente vai ter aquelas telas iniciais de um produto zerado, um produto novo da Apple. Nessa etapa, se você já tem um iPhone antigo, é só você encostar aqui e ele vai emparelhar. Bom, mas eu vou tentar pular aqui essa parte. Vou conectar ele no Wi-Fi. Digitei aqui a senha, teclado funcionando perfeitamente. Vamos conectar. Aqui ele está pedindo para cadastrar o Touch ID. Eu não vou fazer essas configurações. Eu vou pular aqui para poder voltar e continuar a gravação do vídeo. Para mostrar aqui algumas conferências que eu vou fazer nesse iPhone. Como, por exemplo, ver quanto que veio a saúde de bateria. Como eu disse, testar aqui os botões laterais. Só vou pular essa parte e já volto. Já fiz aqui, já pulei aquelas etapas. E vim direto para verificar a saúde da bateria. Eu achei que estava gravando, mas não estava. Vindo aqui então em bateria, saúde de bateria. Olha só, capacidade máxima veio em 100%. Isso é top, hein pessoal. E agora aqui os botões de volume, olha só. Todos funcionando, tanto para diminuir quanto para aumentar. Aqui a questão do botão de silencioso, do modo de vibração. Também está aqui funcionando bem certinho. E a tecla de bloqueio e desbloqueio também funcionando perfeitamente. Agora mais um teste que eu queria fazer o da câmera. Então arrastando aqui para a lateral, olha só. Acesso à câmera com todas as funções aqui certinho. Câmera lenta, opção de retrato, que é top demais. Enfim, panorama. Tudo aqui funcionando perfeitamente. Está aqui então o nosso iPhone 7 Plus comprado do AliExpress. Veio tudo certinho, apesar de ter sido taxada. Achei que essa compra valeu bastante a pena. Pelas pesquisas que eu fiz, um iPhone usado com até algumas marcas, alguns sinais ali de uso, estão custando um entre 200 e 300 reais mais caro do que eu paguei nesse celular já com a taxa. Então realmente dá para ter aí um lucro relativamente bom com a venda desses aparelhos aqui de celular de iPhones. E é claro que se você está pensando em comprar para uso próprio mesmo, eu sinceramente acho que é vantagem. Lógico, desde que você compre de um vendedor lá do AliExpress, de boa procedência, com uma boa indicação. É sempre muito importante você pesquisar antes, né? Não sair comprando aí de qualquer vendedor. Principalmente em alguns anúncios que têm um custo ali muito abaixo do que é o praticado. Desconfie em disso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do unboxing do nosso iPhone 7 Plus. Top demais, hein? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.